Isso faz parte da nossa cultura, né? Essa triste cultura, né? Uma coisa horrorosa, que dói o coração. Por quê? Esse rapaz, Aloares, ele é trabalhador, ele cuida de idosos. Eu acho que é uma profissão tão singela que não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. Tem que ter o coração grande, tem que ser uma pessoa caprichosa, delicada, né? Porque idoso já é uma pessoa assim, já tem os ânimos acelerados, já tá cansado. Tem que ter muita paciência. E ele tem, ele cuida. Tanto que a família desse rapaz de 22 anos trata ele como da família. Faz festa, surpresa, homenagem aniversário. E o caso aconteceu no último sábado, um carro que foi roubado lá nas mediações do setor Negrão de Lima. E enquanto isso, ele estava num lava-jato, trabalhando. O patrão testemunha que ele estava trabalhando. Os clientes testemunham. Infelizmente, as câmeras de segurança estão todas quebradas. Mas se estivesse funcionando, segundo a família, teria flagrado ele trabalhando. E aí, depois do final do expediente, vida que segue, ele foi numa distribuidora de bebidas encontrar uma amiga dele, que inclusive tá aqui, dá oi pra nós aqui. A amiga dele tá aqui, né? E aí, ele foi buscar um celular que ela deu pra ele. A hora que ele senta, não demora muito. Só vê ele levantando as mãos e indo em direção à polícia porque já tinha ouvido a voz de prisão. A família inteira fez questão de vir aqui. O pai, a mãe, inclusive, a mãe, essa aqui, ela é uma das patroas dele, né? Que cuida dos pais dela, dos tios dela. Então, o que que acontece? Tá todo mundo sensibilizado com a situação que ninguém tá entendendo nada. A gente sabe que tá no meio de uma pandemia, tem muita gente que vai presa, mas não passa pela agência de custódia, volta, né? A liberdade. E esse rapaz aí, com a suspeita de ser inocente, né? Acabou parando no presídio. Você é a Brenda, a irmã dele, tá todo mundo emocionado. Como é que vocês receberam essa informação? Nós recebeu através da amiga dele, que tava com ele na hora do fato, que as polícias chegaram pra prender e ela, depois que chegou aqui, falou... É, chegaram a polícia aqui prendendo seu irmão, acusado de assalto. Só que seu irmão tava comigo, tinha acabado de chegar na distribuidora e ele tinha vindo do serviço. Inclusive, o patrão dele deixou ele lá. Deixou ele lá pra encontrar com a amiga dele. Você acredita que tem racismo nisso? Com certeza, com certeza. Porque depois que chegou aqui, o delegado não quis ouvir mais o depoimento da vítima, que voltou atrás, porque realmente viu que a imagem dos bandidos não... Era a mesma do meu irmão, que o meu irmão não parece com os bandidos, entendeu? Então, vem cá. O dono desse carro, né? Esse homem que foi roubado por esse grupo, ele na hora... Uma hora depois ele reconhece. Ele fala, olha, foi esse rapaz mesmo. O nome dele é João Vitor? João Vitor. Isso, foi o João Vitor. Isso, ele... Aí passa um pouco, como é que foi isso? Isso, ele tá na distribuidora, aí antes da polícia chegar, ele vê o meu irmão chegando na distribuidora e chama a viatura. Aí quando a viatura chega lá, ele aponta que é o João Vitor. E aí assim, a polícia chama ele até eles. Aí passou um pouco que ele esfriou o coração, a cabeça, ele viu que não era ele. Isso, ele vê os vídeos, porque até o momento que ele acusou o meu irmão, ele não tinha vindo os vídeos dos ladrões correndo. Aqui, né? Isso, ele já aqui, ele viu o vídeo com mais calma, mais nitidez e viu que não aparecia com o meu irmão. Ele tava de chapéu. Ele tava com esse chapéu. Ele tinha saído do Lava Jato, ao dinheiro. Ao dinheiro que ele recebeu da semana. Tem mais gente pra falar aqui. Vamos falar, porque tá todo mundo querendo compartilhar. Tem tio, tem pai, tem todo mundo. Isso tem racismo sim, porque meu irmão é moreno e tem tatuagem. Isso tem sim e não é pouco, é muito. O meu irmão é inocente. Como que um cuidador de idosos vai roubar? Isso não existe, gente. Machucar uma pessoa, colocar isso na cabeça. Isso é muita ruidade, meu irmão tá naquele lugar. Isso não existe. O crime é usar chinelão, bermudão? Exatamente. Isso é racismo muito grande. É preconceito. É preconceito isso. Quando os outros fizeram a maldade, estão soltos. O meu irmão que não fez nada, tá lá dentro, tá preso. Que isso? A gente precisa perguntar, porque o pessoal de casa quer saber. Ele tem alguma passagem pela polícia? Não tem. Ele não tem passagem. Nenhuma, nenhuma. A mãe tá aqui, tadinha, chorando. Ô Jaqueline. Mãe, me conta, como é que tá o coração de mãe nesse momento? Tá todo mundo já higienizado, viu gente? Eu tô, desde sábado, porque eu não durmo. Eu não como. Só chorando. Não consigo trabalhar. Olha, eu sou, eu sou uma doméstica, com muito orgulho. E criei meu filho com esse trabalho. Então, eu me orgulho, entendeu? Sou uma doméstica, eu sou muito orgulhada que eu sou. Sou mulher guerreira, sou mãe. Então, é coisa assim que é muito doido. Ô mãezinha, o Aloares tá do outro lado. Ele quer falar com a senhora. Ô Aloares. Jaqueline, antes de falar com ela, eu vou até pedir. É o Dudu que tá aí comigo? É o Dudu? Dudu, faz o seguinte. Pega a... Vamos dividir, só pra você ver. Olha, pega essa... Aí, segura essa imagem. O rapaz de bermuda branca. Agora, pega aquela outra imagem, né? Vamos... Aquela outra imagem em que ele aparece saindo, indo encontrar a amiga dele. Ou seja, ele estava com bermuda de outra cor, camiseta de outra cor, simplesmente porque era negro. Ah, não. Olha aí, ó. Entendeu? A pessoa que foi assaltada, diz que esse rapaz do lado direito é o assaltante. Olha a diferença lá. Agora a gente dublou ali, não tem como, né? Mas se você ver as imagens, fica nítido que não se trata da mesma pessoa. Aí, a polícia militar prendeu, levou pra delegacia. Aí, depois, a vítima falou, não, não é esse rapaz. Eu reconheci a pessoa errada, não é ele. O delegado falou assim, não, agora já foi. Agora já foi, vai ficar por isso mesmo. E o pior de tudo, Jaqueline, esse rapaz passou por uma audiência de custódia. O promotor, ou seja, o policial militar se errou. O delegado da central de flagrante errou. O promotor e o juiz também... Nesse momento, vendo tudo isso acontecendo. Uai, tô... Tô chocada. Não existe isso. É inocente, meu filho. Eu conheço meu filho, gente. É um menino bom. Todo mundo conhece ele. Todo mundo tá abismado. Tá chocado. A minha patroa tem uma irmã que é juíza. Ela tá... Ela ficou chocada. Olha só, nós temos aqui o pai dele também. O senhor João Bosco tá aqui. Muita gente tá aqui reunida. Porque é uma situação, Laura. Já tá passando a hora de acabar com isso. Se até hoje existe essa cultura nojenta, maldita do racismo nesse país, tá passando a hora de acabar. Porque são pessoas honestas, indo pra cadeia por puro preconceito, por puro racismo. E a gente não aguenta mais ver isso todos os dias na televisão, ver todos os dias nas nossas ruas. Então, assim, Laura, nunca é tarde pra recomeçar. Obrigada.